Ai, ai, ai Que canceriana e como tal Me sinto até o último suspirar Quando me vejo longe do ar Suas lágrimas, lágrimas a virrar Minha mulher artista que sim é essa de sofrer a besta Quando me perco de vista Vencer em busca de evolução E passa por mim um furacão Apesar disso tudo, continuo de pé Dona e senhora do meu não Dona e senhora do meu não Senhora e dona do meu não Não, 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 não Sim, 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 sim Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não... Obrigado.